Oi gente, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Nath e o vídeo de hoje vai ser mais um da série O Básico Bem Feito. Eu trouxe para vocês um vídeo aqui no canal em que eu ensino cinco receitas básicas, simples, do dia a dia, de uma forma bem detalhada para aquelas pessoas que não sabem cozinhar nada ou para aquelas pessoas que já sabem, mas também querem ver como que eu faço, querem aprimorar os conhecimentos. E tivemos muitos comentários pedindo para trazer mais receitas para continuar com esse quadro e aumentando mesmo aqui a nossa coleção de receitas e por isso resolvi trazer mais um vídeo e hoje eu vou ensinar três receitas para vocês, também muito simples, muito fácil, muito saborosas, coisas para a gente comer aqui no dia a dia e variando o nosso cardápio. E hoje eu vou trazer aqui para vocês três receitas. Purê de batata, tilápia grelhada na frigideira e estrogonofe de frango. Importante reforçar, assim como falei no outro vídeo, que eu não sou cozinheira, nunca estudei nada relacionado a isso, o que eu ensino é literalmente como eu faço aqui na minha casa e como eu aprendi. Então se você faz alguma coisa diferente e acha que pode contribuir, deixa aqui nos comentários que eu vou adorar saber. E essas receitas, principalmente, diria que o estrogonofe é uma das receitas que mais tem variações aqui de preparo. Então tá tudo bem se a gente faz de formas diferentes, mas se você faz de alguma forma aí que você acredita que é incrível e que eu deveria testar aqui também, eu quero muito saber, então deixa aqui embaixo para mim. Então, sem mais blá blá blá, bora começar esse vídeo. E a primeira receita do vídeo de hoje vai ser purê de batatas. E para essa receita, nós vamos precisar desses três ingredientes, além dos temperinhos, sal, pimenta do reino. Eu vou usar essa batata aperitivo, que é essa pequenininha, só porque é a que eu tenho aqui em casa, eu até ia comprar no mercado ontem, mas preferi usar logo essa para que não corra o risco de perder aqui na geladeira. Então, pode ser, e eu faço geralmente com a tamanho convencional, mas dá no mesmo, só vai me dar um trabalhinho maior aqui para descascar, mas é a mesma coisa. Então, vou usar essa batata aqui, manteiga e leite. E aí, no caso do leite, nem sempre aqui em casa eu tenho leite integral. Eu costumo comprar muito leite vegetal também, então eu também uso leite vegetal no preparo e para mim dá no mesmo. A manteiga, por sua vez, eu acho que é imprescindível, então eu sempre coloco manteiga no purê de batata, porque eu acho que dá um sabor bem característico ali do purê, mas o leite é só para amolecer um pouquinho, então eu confesso que para mim pode ser qualquer um. E o primeiro passo aqui vai ser lavar e descascar as batatas. Para descascar as batatas, eu geralmente uso esse tipo aqui de cortador, na verdade é para qualquer coisa que eu vou descascar aqui em casa, eu acho que é mais prático. E eu prefiro descascar a batata antes, eu sei que a casca sai muito mais fácil depois que a batata está cozida, mas eu prefiro descascar porque assim que ela cozinha eu já uso a própria panela, só tiro um pouco da água para amassar. Eu prefiro ter esse trabalhinho antes mesmo. E aqui eu coloco sempre, essa é uma dica também, sempre que eu vou descascar batata e ela vai ficar um tempo antes de levar para o preparo, eu coloco dentro de uma bacia com água, porque evita que a batata fique escura. Então eu coloquei aqui essa tigelinha, poderia já estar colocando na própria panela também, mas essa tigela estava aqui fácil, acabei utilizando. E se eu fosse usar batata de tamanho convencional e fazer 3, 4 batatas, não ia demorar tanto aqui descascando, já colocaria na água com o fogo ligado mesmo e já vai adiantar. Mas aqui como tem muita batatinha para descascar, vou colocando aqui na água e depois a gente passa para a panela. Ela está pronta, todas as batatinhas aqui descascadas, vou jogar essas cascas aqui fora e vamos para o preparo do purê. Peguei aqui uma panela que caiba bem as batatas. Uma dica importante é não colocar numa panela muito a continha da quantidade de batatas que vocês estão fazendo, porque precisa ferver durante um tempo, então a água pode secar, se você colocar meio que a quantidade de água e de batata dentro de uma panela muito pequena. E a água pode acabar derramando no fogão também. Do meu jogo de panelas, essa aqui não é nem a menor de todas e nem a maior, então tem uma maior do que essa. E eu coloco a água aqui. Não vou colocar muita água a ponto dela ferver e derramar no fogão, e nem pouca água para ela não secar. Então vou desesperar aí. Também não coloco sal na água, não coloco nada, só vou deixar a batata ferver até ela ficar bem molinha. Geralmente, quando eu faço purê de batata nos meus preparos aqui da comida da semana, é o primeiro prato que eu faço, porque é realmente descascar as batatas e colocar logo para cozinhar. E eu vou fazendo outras coisas na cozinha. Não tem problema a batata cozinhar demais, porque quanto mais molinha para essa receita, melhor. Então eu vou deixar ferver ali e ir acompanhando, quando der para espetar bem assim o garfo, a faca e sair tranquilamente, ela não ficar grudada na talher que a gente furar, é porque está pronta. Mas se ferver mais e o tempo for passando aí, não tem problema nenhum, porque a gente quer realmente ela bem molinha para amassar. A batata já cozinhou, aqui já está bem cozida. Eu fui fazer outras coisas aqui na cozinha enquanto ela estava aqui cozinhando. E a dica da faca é essa aqui, ó. A gente espeta, mas a batata não fica na faca. Se tivesse dura ainda, ela prenderia mais na faca, né? Além de sentir também, aqui eu sinto que ela está bem macia por dentro. Daí eu vou escorrer aqui a água. E se ficar ainda um pouco de água na panela, não tem problema. Ó, eu tenho um restinho aqui de água aqui ainda, mas eu já vou amassar a batata assim mesmo. E agora eu vou aqui amassar a batata. E para amassar, eu vou usar esse amassador aqui, que eu comprei bem simplesinho na Shopee. Estava procurando um nesse estilo, que eu conseguisse amassar dentro da panela mesmo, porque para mim é a melhor forma de fazer purê. Eu não ligo do purê precisar ficar 100% lisinho, sem nenhum gruminho de batata. É para consumo caseiro. De verdade, eu não ligo. Mas se você não gosta, pode bater no processador, pode passar numa peneira, pode usar aquele espremedor de batata que coloca a batata dentro, e puxa uma alavanquinha assim. Mas essa aqui é a minha forma preferida. E antes de eu ter isso aqui, eu usava simplesmente uma concha para amassar, e dava super certo também. Então aqui a batata precisa estar bem molinha, para a gente conseguir amassar bem. aqui com pouco esforço. A batata amassa. Aí eu vou aqui rodando por toda a panela, para garantir que todas as batatas passem por aqui. Mas, mais uma vez, eu realmente não ligo de ficar em pedacinhos. Amasso aqui, ia depender da quantidade de batata, por uns dois, três minutinhos. E aqui agora eu vou para os temperos. Então a batata ainda está bem quente. Eu vou colocar aqui sal. Vou colocar um pouco de pimenta do reino. E eu vou usar a pimenta do reino preta mesmo. Então ela vai aparecendo por aí. Se você preferir, pode usar a pimenta do reino branca. Eu acho o sabor bem diferente da pimenta do reino preta e branca. O da branca não me agrada muito, por isso que eu uso a preta mesmo. E eu não ligo também de ficar aparecendo uns pontinhos assim da pimenta. Daí eu vou colocar aqui a manteiga. Vou colocar um pedacinho assim. Bem generoso para a quantidade de batatas. Vou colocar mais um pouquinho. E aqui para mim, é o que dá o sabor do purê. Daí eu vou misturar aqui bem. Eu não ligo mais a panela, tá? Estou aqui com a panela desligada, porque a batata ainda está bem quente. Não sei se vocês estão conseguindo ver, mas está saindo fumaça. E eu mexo sempre com uma espátula dessas assim de silicone. E vou apertando assim também. E aí ajuda a dar uma amassada mais na batata, caso ainda tenha alguns pedacinhos. Então aqui, de sabor, o purê de batata para mim é isso aqui. Manteiga, sal, pimenta do reino. O leite que eu vou colocar agora é só para dar uma cremosidade um pouco maior aqui para o purê. E por isso que eu coloco ele por último, para não correr o risco dele ficar muito mole. O leite eu entro com ele gelado mesmo, aqui direto da caixa. Vou colocar um pouquinho. Se eu sentir que precisa, eu coloco mais, mas eu acho que aqui não vai precisar. Se a batata tivesse esfriado um pouco mais, eu ligaria o fogo. Mas como a batata ainda está saindo fumaça, não vejo necessidade. Então ela própria aqui já cozinha o leite e a manteiga. Vou botar um pouquinho mais de leite. Um pouquinho, um pouquinho mesmo. E um pouquinho mais de sal, porque eu experimentei aqui. E está pronto, gente. Purê de batata. Basiquinho, simples, para o dia a dia. E uma delícia. E agora vamos para a nossa segunda receita, que é tilápia simples na frigideira. E para essa receita, o que é que a gente vai precisar? Do filé de tilápia. Eu só compro o filé de tilápia assim, dessa forma, sem pele, em filé, sem espinha. Não sei nem se vende de uma outra forma, mas eu só compro desse jeito. Geralmente em saquinhos de 500 ou 400 gramas. E de tempero para tilápia, eu gosto muito da combinação de limão e pimenta do reino. E aqui eu trouxe duas opções. Ou um temperinho pronto, que é o lemon pepper, que é basicamente limão e pimenta. Então dá para ver aqui que ele tem o pretinho da pimenta e esse verdinho aqui é o limão. Ele tem literalmente o sabor de limão e pimenta. Ou a gente pode ir para o clássico limão e pimenta do reino, que vai dar no mesmo aqui na receita. Além, obviamente, do sal. Trouxe essa opção aqui para mostrar para vocês, porque é realmente muito prático ter isso em casa. Então caso vocês não conheçam, vale a pena comprar, vendir em mercado. Esse aqui no caso é da Swift. Para uma receita prática, é perfeito. Então digamos que a gente só tem aqui o filé, a depender até já congelado em filés separados. Ou então ele está ali na geladeira já descongelado, a gente quer um almoço rápido. Basta pegar o filé, polvilhar um pouquinho disso, um pouquinho de sal, levar tanto para a frigideira, quanto para a airfryer, que a gente já tem uma comida pronta. Mas como estou indo aqui para o básico para mostrar para vocês, e é mais comum ter em casa o próprio limão e a pimenta do reino, eu vou fazer aqui dessa forma. Mas eu acabo no dia a dia usando muito mais o limão, o tempero de lemon pepper já prontinho. Então vamos lá. Vou preparar um filé só. Então separei aqui. E ele já vem sem pele e está limpinho, mas eu gosto de tirar essas coisinhas assim que vêm no peixe, o que é mais aparente de sair. E essas coisinhas assim do lado. Às vezes vem umas coisinhas pretas assim, eu não sei exatamente se é resquício de pele, mas aí eu acabo tirando. Então vou aqui para o limão, vou usar só uma banda de limão para temperar esse filé aqui. Peguei um garfo limpo para furar aqui um pouco, porque se eu não usar tudo, posso aproveitar esse limão para alguma outra coisa. Então vou jogar aqui em cima assim mesmo. Não cheguei a espremer todo o limão. Espremi o suficiente para molhar aqui, sentir que eu molhei o filé inteiro, mas não precisa ser muito, se não quiser que o limão apareça bastante. Agora eu vou entrar aqui com a pimenta do reino. E aqui quando eu colocar na frigideira, eu vou colocar com esse lado aqui primeiro, eu coloco a pimenta do reino do outro lado, depois que eu virar. E vou colocar aqui também um pouco de sal. E também vou colocar do outro lado quando eu virar. O limão eu só vou colocar desse lado aqui mesmo. Não vou colocar do outro lado não. Peguei aqui a frigideira para a gente fazer o peixe. Vou colocar um pouco de azeite. E para que a gente não precise usar muita gordura, o ideal é que seja uma panela antiaderente. Coloquei aqui um pouco de manteiga só. E vou colocar o peixe. Vou deixar ele aqui sem mexer muito, por três minutos mais ou menos. E depois vira. E agora eu vou colocar um pouco de sal e pimenta do reino desse lado aqui também. Tem dois minutos que o peixe está aqui. Aí como ele já está bem douradinho aqui nas laterais, eu já vou virar. Peguei uma espátula aqui. Pronto. Deixei mais um minuto e meio. E agora eu já vou tirar da panela. Coloquei aqui no prato. Vou partir aqui para vocês verem como que ele fica por dentro. Não está seco. Está vendo bem suculento. Bem molhadinho. Mas também não está cru. Desse lado de cá também. Essa parte aqui é mais fininha. Então ele frita mais. Mas também está ótimo. E o sabor, vocês não tem que acreditar em mim, mas ficou perfeito. Só sal, pimenta do reino e limão. Agora vamos para a nossa terceira e última receita do vídeo, que é estrogonofe de frango. Vocês já me viram no canal fazendo estrogonofe de grão de bico, estrogonofe de palmito, duas versões vegetarianas. E hoje é a primeira vez que eu vou fazer aqui, em algum vídeo, estrogonofe de frango, que é para mim o clássico. E eu vou seguir basicamente o mesmo processo de quando eu faço o de grão de bico e o de palmito, que eu fiz pela primeira vez. E eu vou seguir exatamente a mesma receita, o mesmo processo, que vocês já me viram aí nessas duas receitas anteriores. E aqui é tudo que eu vou usar para a receita. Eu já comprei o peito de frango, que inclusive está aqui sugerido para estrogonofe. Já cortadinho. Mas, obviamente, pode ser o peito de frango inteiro e cortado em cubinhos e pedacinhos menores. Mas eu já comprei assim para facilitar a vida. Aqui tem um quilo, mas eu só vou fazer meio pacote, talvez um terço aqui do pacote, porque é só para mim também. Aí aqui são duas opções. Eu coloquei as duas aqui porque eu realmente vario de acordo com o que eu tenho em casa. Então, se eu tiver passata ou molho de tomate, ou até mesmo tomate pelado, aquele que vem em latinha, eu utilizo. Ou se eu só tenho extrato de tomate, eu também utilizo. Para mim, dá certo igual. Se eu for fazer com extrato, que é um pouco mais forte, ele é mais concentrado, eu deixo o frango juntar um pouquinho de água para jogar o extrato, cozinhar bem, para ele não ficar tão forte. Se eu for fazer com a passata, que é no caso, eu vou usar ela hoje aqui para o preparo, eu não preciso deixar o frango juntar água, porque ela é mais líquida, né? Assim, ela é menos concentrada, né? Não é o extrato como o próprio extrato. Ela é menos concentrada do que o extrato de tomate. Coloco sempre também um pouquinho de mostarda para dar um sabor, o creme de leite para o final, e eu vou colocar também um pouco de milho enlatado. E aí, até como eu comentei no início desse vídeo, talvez o estrogonofe dessas três receitas aqui seja a receita que mais tenha variações. Eu sei que tem gente que faz com champignon, que não gosta de colocar milho, que gosta de colocar conhaque, que gosta de fazer com molho de tomate, com ketchup, com extrato. Eu sei que existem. Já fiz usando molho, já fiz usando passata, extrato. E de verdade, para mim, estrogonofe me remete àquela coisinha que tem molho vermelho com creme de leite, né? Então, aquele molho rosinha ali no preparo. Então, se é feito com extrato, se é feito com molho de tomate, se é feito com a forma que for, dá certo também. Então, pode usar a criatividade aí e fazer da forma que vocês preferirem. Eu vou trazer aqui um pouco do processo que eu utilizo na grande maioria das vezes, mas, se você não tem algum ou outro ingrediente, não sinta-se impedido aqui de fazer esse preparo na casa de vocês. E, eu não uso champignon porque eu não gosto mesmo. Não gosto do sabor, então, nem compro aqui em casa. E não é todas as vezes que eu coloco milho, porque também nem sempre eu tenho disponível e faço, de fato, com o que tem. Então, já aproveita e me conta aqui embaixo como é que é o seu jeito de fazer estrogonofe. Eu vou adorar saber e se tiver alguma dica aí pra eu aprender, vai ser muito legal. Então, vamos lá pro preparo. Peguei aqui a panela, vou colocar um fio de azeite, deixar a panela esquentar bem. E aqui, eu separei a quantidade de frango que eu vou utilizar, que é exatamente 300 gramas. E o frango aqui tá zero tempero. Vou colocar aqui na panela, agora que tá bem quente. Espalhei bem aqui pra garantir que todos os pedacinhos estão em contato com a panela. E vou colocar um pouco de sal e pimenta do rio. Eu também gosto muito desse tempero pra ser utilizado no frango. E aqui, mesmo tendo colocado um pouco de pimenta, vou colocar um pouquinho dele também pra dar um sabor. E nesse caso, eu não colocaria o limão líquido, porque como a gente vai usar creme de leite nessa receita, pode correr o risco de salhar. Então, eu vou deixar o frango aqui dourar bem e daqui a pouco eu mexo. O frango ficou aqui uns 3 minutinhos, agora eu vou mexer. E ó, ele dourou bem aqui. Vou deixar o frango aqui também pra dourar bem e vou colocar aqui o meu cubinho de cebola e alho. Vou tampar um pouco a panela só pra ajudar a derreter um pouquinho mais rápido e já abro pra continuar mexendo. Deixei aqui mais uns minutinhos. Agora o frango tá bem douradinho. Vou tampar aqui mais um pouquinho pra garantir que a cebola e o alho refogaram bem, estão bem cozidinhas. Abaixei um pouco o fogo e garanti que o frango também tá bem cozido. Apesar de que a gente ainda vai deixar ele cozinhar um pouco com o molho de tomate também. Mas o frango não pode, em hipótese alguma, estar mal passado. Já vou aproveitar aqui nesse estágio e colocar o milho. Daí, vou medir aqui com colher pra vocês terem noção. Eu vou colocar três colheres de sopa de milho. Deixa eu ver se duas já tá suficiente. É, duas colheres. É, vou deixar só as duas colheres pra 300 gramas de frango. Pronto, agora que o frango tá aqui bem douradinho, olha como ele tá lindo. lindo. Vou colocar a passata de tomate. E aí também, pra dar uma noção pra vocês, eu vou medir. Eu vou colocar essa quantidade aqui só, que é meia xícara de passata. E aí eu vou colocar um pouquinho de água, diminui aqui bem o fogo, vou colocar só um pouquinho de água pra limpar aqui bem esse potinho. Só o fundinho aqui dele. Vou colocar. E agora eu vou deixar cozinhar aqui bem esse frango no molho. Já cozinhou bem aqui o frango com molho de tomate. Agora eu vou entrar com um pouquinho de mostarda, que dá um sabor muito bom. Vai ser uma colherzinha dessa aqui, de chá. E agora eu vou deixar o fogo bem baixinho e vou entrar com o creme de leite. O fogo tá bem baixinho, quase não dá pra ver aí na câmera. Vou entrar com o creme de leite. E pronto. Coloquei meia caixinha de creme de leite, então ainda tem. Acho que tá aqui, assim, mais ou menos. Só é um pouco mais de meia caixinha pelo peso aqui. Ele tá mais ou menos aqui. E aqui também é muito de gosto da cor que vocês preferem, da textura do molhinho. Talvez na câmera esteja parecendo até um pouquinho mais escuro do que tá, mas eu também não quero abusar do creme de leite. Mas aqui nessa parte é muito opcional da forma que vocês preferirem. E aí eu vou desligar o fogo e tá pronto nosso estrogonofe. E era isso, gente, pro vídeo de hoje. Mais três receitinhas aí, super simples, fáceis e principalmente saborosas pra vocês aprenderem e diversificarem o cardápio do dia a dia de vocês. Tenho certeza que vocês vão gostar. E se quiserem ainda mais idos como esse, vai me deixando aqui nos comentários que eu posso trazer. Posso trazer carne moída, sequinha, molho a bolognese com a própria carne moída, posso aproveitar pra fazer uma macarronada usando essa carne moída, uma lasanha, enfim, dá pra fazer várias receitas aqui ainda nesse básico bem feito. É só vocês me dizerem aí se ainda querem mais receitinhas como essas. Uma coisa que eu amo e se vocês ainda não provaram, já fica a dica aqui nesse vídeo, que é purê de batata com estrogonofe. Então, experimentem porque fica uma delícia o molhinho do estrogonofe com o purê de batata não tem igual. E amo também o purê de batata com a tilápia e por isso que eu trouxe esses três preparos aqui porque eles combinam entre eles. Então, clica no joinha se você gostou, comenta aqui embaixo o que você achou, deixe a sua dica aqui, a sua contribuição para as receitas que eu fiz para a gente trocar. No vídeo anterior vocês trouxeram muitas dicas legais e entre vocês mesmo vocês foram conversando nos comentários, eu acho isso muito legal. E se inscreve no canal se ainda não é inscrito para não perder nenhum vídeo. Me segue no Instagram para a gente estar ainda mais conectados e eu vejo vocês nos próximos vídeos. Tchau!